Olá, estamos começando nossa edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Continua a operação para tentar impedir que mais água do Rio Doce entre na Lagoa Nova. Mais de 50 desalojados em Linhares estão agora no ginásio de esportes do bairro Conceição. Comerciantes reclamam da água acumulada na 3ª Avenida de Pontal do Ipiranga. Mesmo com a chuva, show do grupo Fala Mansa está garantido em regência. Confira a coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E o nosso esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. 14 famílias permanecem no ginásio de esportes do bairro Conceição. Moradores do bairro Olaria foram obrigadas a deixar suas casas por causa da cheia do Rio Doce. A boa notícia é que o nível do rio estabilizou e há a previsão de que comece a cair nas próximas horas. A chuva que persiste a cair no município de Linhares traz com ela muita preocupação. O nível do Rio Doce continua a subir. A régua de medição do cais do porto marca 4 metros e 33 centímetros. Uma diferença de 33 centímetros só de ontem para hoje. Muitas famílias ribeirinhas já tiveram de sair de suas casas. Principalmente as do bairro Olaria. Uma das localidades mais atingidas pela cheia do Rio Doce. Aqui no bairro Olaria, a cada minuto, o cenário muda. Ontem mesmo, à tarde, a nossa equipe de reportagem passou por esta mesma rua, no início do bairro, tranquilamente. De carro, a pé. E hoje, olha como é que já está. Alagada. Por aqui, só de barco ou se arriscando a cair na água suja, como esta mulher que atravessou a lama de bicicleta. Até o início da tarde desta sexta-feira, o número de famílias desabrigadas aqui no município de Linhares chega a 14. No total, 54 pessoas, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos, dividem o mesmo espaço aqui nos ginásios de esportes do bairro Conceição. Aqui elas estão recebendo todos os cuidados, além de alimentação, toda alimentação, material de higiene. Tudo que elas necessitarem aqui, nós estamos prontos para estar atendendo e servindo. Seu gentil está no ginásio há um dia. Ele conseguiu retirar às pressas seus pertences antes de sua casa ser tomada pela água. Tem que sair ligeiro, minha filha. Se você não se achasse ligeiro, ia pegar tudo ali, né? O senhor já perdeu uma casa toda? Quase toda. Uma cozinha já foi, tudo já. O mesmo aconteceu com Dona Arlete. Três vezes com essa que eu saio, né? Sempre assim. Aí tem que sair, não tem jeito. Porque tem que sair mesmo. É muito ruim, né? Mas não tem jeito, tem que sair mesmo, né? Então, a gente teve que sair correndo de lá. A Defesa Civil está monitorando as áreas de risco e alertando as comunidades ribeirinhas. Outra preocupação, além dos alagamentos, é com as barragens que não estão exportando a quantidade de chuva. A contenção feita no Rio Pequeno, por exemplo, está sendo coberta por lonas. A prefeitura descarta a possibilidade de contaminação do manancial, que abastece o município de Linhares. Bom, o boletim divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, às 5 da tarde desta sexta-feira, mostrou que o nível do Rio Doce continua oscilando na casa dos 4,35 metros. Apesar de estável, o volume da água está 90 centímetros acima da cota de inundação. Em Pontal do Ipiranga, boa parte da terceira avenida ficou tomada por água durante os últimos dias, por causa da chuva. Segundo a moradora que nos enviou as fotos que você vê aí agora, isso sempre acontece quando chove. Ela afirma que a rua foi calçada pela prefeitura municipal, que não fez um sistema adequado de escoamento da água. A moradora argumenta ainda que o comércio da região está sendo muito prejudicado. Ela diz que várias reclamações já foram feitas, mas até agora a prefeitura de Linhares não tomou qualquer providência. A administração municipal não deu prazo para resolver o problema. Toda sexta-feira é dia da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos ver. As atividades que fazem parte da rotina são importantes para o cérebro. Claro, aquilo que está automatizado e no piloto automático não exige nenhum esforço mental e o cérebro economia energia e isso é muito bom. No entanto, é fundamental manter a mente em atividades que proporcione estranhamento ao cérebro, para que os neurônios sejam estimulados em áreas adormecidas e assim se mantenham vivos. A gente se queixa tanto dos lapsos de memória, viu o filme e não lembra o nome, leu o livro e não consegue lembrar o autor. O que está acontecendo é que está tudo muito certinho nas caixinhas e essas caixinhas foram construídas lá atrás. E o filme que você viu, ou eu vi, foi ontem. Então o nosso cérebro não está turbinado. É como quando a gente não faz exercício físico e diante de qualquer esforço quase morre de cansaço. Eu sei que você já ouviu essa história antes. Esse tem sido o assunto do momento, não só aqui na nossa coluna, mas em jornais, revistas, na internet. Está todo mundo falando sobre a necessidade de se exercitar o cérebro. Só que, já vi, é diferente de já sei. Saber e não fazer é ainda não saber. Então vamos lá, mais uma chance para a gente experimentar exercícios que melhorem a nossa memória. Assista a um filme e explique a trama com o máximo de detalhes a alguém que não tenha visto e que nem vai assistir. Combine isso com o seu amigo e diga que isso é um exercício. Assim, você conta um filme para ele e ele te conta outro. Faça mentalmente as contas do supermercado e compare depois com a nota fiscal. Se você já faz isso, que bom, mas isso não é ginástica então. Então experimente fazer a sequência da nota fiscal sem errar de trás para frente. E aí depois você me conte se foi simples. Isso é ginástica cerebral. Obrigado, Maria Olímpia, pela sua participação e até a próxima semana. Confira agora como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será bastante chuvoso. Em Linhares as temperaturas variam entre 19 e 35 graus. Em Colatina a mínima será de 20 e a máxima 36. São Mateus variação entre 22 e 35. Em Vitória a mínima será de 21 e a máxima 31 graus. Já já depois do nosso intervalo, continua a operação para tentar impedir que mais água do Rio Doce entre na Lagoa Nova. É um instantinho só. Há mais de 30 horas, máquinas trabalham para conter a entrada de água do Rio Doce na Lagoa Nova. Pedras com mais de 200 quilos estão sendo usadas na operação. Bastante esperada pelos moradores da região norte do Espírito Santo há vários meses, a chuva caiu generosa, mas trouxe também muitos estragos. Com o nível do Rio Doce na casa dos 4 metros e 30 centímetros, residências e pastagens estão alagadas. Por causa dos rejeitos de minério das barragens que se romperam em Minas Gerais, o meio ambiente também está sofrendo mais um duro golpe. A Lagoa Nova, situada às margens da rodovista do AUS 248, que liga Linhares à Colatina, foi invadida pela água contaminada com minério. Homens e máquinas trabalham há várias horas construindo esta barreira para tentar conter a entrada de mais água do Rio na Lagoa. Mas a intervenção ainda não surtiu efeito. Trabalhamos a noite toda, foram três ações. A primeira a gente tentou fazer com argila, com material, com barro. Tentamos, a gente não conseguiu a velocidade da água muito forte. Nós chegamos até a interromper o fluxo de água ontem à noite, mas a forte correnteza acabou levando e a gente perdeu o serviço. Tentamos hoje de manhã com pedra amarroada, um material um pouco mais leve que nós tínhamos na mão, também não conseguimos, não fomos felizes nessa ação. E agora estamos tentando com material pesado, com pedras de 200 quilos, 150, 300 quilos, com caminhões mais pesados, maquinário mais pesado. Enfim, todos os esforços sendo possíveis, ser feitos estão sendo usados aqui. Não estamos medindo esforço para poder reter a água que está entrando na Lagoa Nova. Bom, e foi assim durante todo o dia, um movimento intenso de caminhões e máquinas trazendo pedras aqui, uma tentativa de conter a entrada dessa água carregada de minério de ferro na Lagoa Nova. Um vídeo feito por um telespectador mostra o exato momento em que a água barrenta começou a se misturar com o verde da Lagoa, até então bastante frequentada por turistas. Os possíveis impactos ambientais para o ecossistema local ainda são desconhecidos. Nós temos agora mais esse impacto para mensurar, para medir, para estudar e para entender, para saber de que forma isso vai afetar o manancial, a Lagoa Nova. A boa notícia é que nas últimas horas o nível do Rio Doce se manteve estável e segundo a defesa civil local, existe a previsão de que diminua gradativamente daqui em diante. Bom, e por causa deste trabalho, o trânsito na S248, a rodovia estadual que liga Linhares à Colatina, está lento naquela região ali da Lagoa Nova e o motorista que trafega por ali deve redobrar a tensão. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6 fechou a semana valendo R$ 470,00 a saca. Arábica 7, R$ 356,00. Curilô Tipo 7 fechou valendo R$ 376,00 a saca. A Justiça Federal determinou que as operações no Complexo de Tubarão, em Vitória, operado pela Vale, continuam em suspensas. A empresa está sendo acusada de despejar resíduos de minério no mar. A lancha se aproxima e começa uma chuva de minério de ferro. Repare que o material se espalha pelo mar e até suja a embarcação. As imagens foram feitas pela Polícia Federal, próximo às esteiras do Complexo de Tubarão, que levam o minério até os navios. Estavam transportando carvão em um dos piers e estavam transportando minério no outro piers através de uma esteira. O minério, a própria esteira, o movimento da esteira, no retorno do funcionamento dela, o que ficou agarrado de minério na esteira vai direto para o mar. Eu estou assim, brilhando, porque a gente estava na lancha fazendo a coleta do material para poder fazer análise e estava chovendo minério, literalmente, em cima do barco. E já o carvão, ele trabalha com guindaste, então o que cai fora do guindaste, no próprio processo de transporte, ele cai no pier ou cai na água diretamente. E o que cai no pier não tem nenhuma proteção que impeça ele de ir para o mar. Então o destino dele, com o vento, é também ir para a água. As investigações começaram em 2014. Além de visitas ao terminal portuário, os agentes coletaram amostras da água. E não tem dúvidas, a maior parte do pó preto, que tanto incomoda os moradores da Grande Vitória, vem do complexo de Tubarão. O material que é particulado, muito fino, e que fica na superfície da água, ele é carregado com vento, carregado com a maré. Então ele com certeza atinge a área costeira. A Polícia Federal suspendeu as atividades de recebimento e carregamento de carvão e minério de ferro no complexo de Tubarão. Dois pieres foram lacrados. O mandado de interdição é resultado de representação oferecida pela Polícia Federal. O inquérito investiga crimes ambientais provocados pela emissão de poluentes atmosféricos e de partículas sedimentadas no mar e no ar da Grande Vitória. Além da Vale, a administradora do terminal, a suspensão também vai afetar as operações da siderúrgica ArcelorMittal. Um laudo deve ficar pronto nos próximos dias. As operações no complexo de Tubarão continuam suspensas por tempo indeterminado. Os trabalhos só poderão ser retomados após a adoção de medidas para reduzir ou acabar com os danos ambientais provocados. Caso a decisão seja descumprida, a Justiça prevê multa, com valor calculado sobre o faturamento mensal das empresas. A fiscalização agora é de responsabilidade da Polícia Federal. Diariamente, os nossos policiais estarão no complexo portuário verificando se a empresa continua a cumprir, de fato, a decisão judicial. Ou seja, continua a não operar no complexo de Tubarão. Caso elas venham a violar essa decisão judicial, a primeira repercussão é justamente a repercussão da violação da decisão judicial. Há uma repercussão, inclusive, penal de violação dessa decisão. Além disso, a decisão judicial implica multa à empresa Vale no caso de descumprimento. De acordo com a Polícia Federal, as empresas envolvidas ainda podem recorrer da decisão e as investigações continuam. O assunto agora é esportes com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim, esportes! Oferecimento! H&S Sports e mecânica do Trevo. Mudanças na tabela de jogos dos linharenses no capxabão de futebol profissional 2016. O Esporte Clube Linharense, por exemplo, só vai estrear agora no próximo dia 13 de fevereiro e contra o Linhares Futebol Clube, aqui no estádio Jaquim Calmon, Campo do América. Algumas pendências precisam ser resolvidas em relação à liberação do campo. Então, confira aí os linharenses no capxabão. Primeiros jogos no capxabão 2016, Linhares Futebol Clube estreia 28 de janeiro, 2015, contra o Rio Branco no estádio Engenheiro Araripe Vitória. No dia 3 de fevereiro, 16 horas, Linhares Futebol Clube e Real Noroeste, aqui no estádio Jaquim Calmon, Campo do América. E aí, a estreia do Esporte Clube Linharense contra o Linhares Futebol Clube, no próximo dia 13 de fevereiro, jogo previsto também para o estádio Jaquim Calmon, Campo do América. E nos preparativos de Linhares Futebol Clube Linharense, vamos começar pelo Linharense, que vem de um empate 1 a 1 em jogo treino contra o Guaratinguetá, no interior de São Paulo. No Linhares Futebol Clube, o técnico Roberto viu o meia Paulo Roberto sair do último treino coletivo, sentindo a virilha. As informações são de que o problema não é grave. Roberto tirou um atacante, o Adriel, colocando só dois, no caso, Tiago Carioca e Zé Augusto. No lugar do Paulo Roberto, entrou o Gagai. O time base vai ser definido para a estreia dia 28 contra o Rio Branco e Vitória, na semana que vem. Bom, e mesmo com toda essa chuvarada que tem caído na região, está confirmado o show do grupo Falamansa em regência, na noite desta sexta-feira. A apresentação, que estava marcada para começar às 11 da noite, foi antecipada para às 10 da noite. A banda chegou à regência no início da tarde e já fez a passagem de som. Além do Falamansa, se apresentam no palco da Praça da Vila, a banda Natividade, formada por jovens da região, o mini-trio Fubica, além do grupo América 4. Isso faz parte da programação de verão no balneário de regência. Mesmo obrigatório em todo o país, o simulador de direção, um equipamento que imita a condução de um carro para quem está tentando tirar a CNH, ainda não tem sido visto nas autoescolas. Parece um videogame, mas é preciso concentração. E do mesmo jeitinho como se estivesse no trânsito, o simulador de direção agora é obrigatório nas autoescolas desde o dia 1º de janeiro, para quem vai tirar a carteira de habilitação categoria B. E o aluno vai ganhando segurança. Quando eu for para a rua, vai ser bem mais prático, bem mais fácil, já vou sabendo algumas noções de trânsito. O problema é que está difícil encontrar esse equipamento nas autoescolas. Dos 252 centros de formação de condutores do Espírito Santo, apenas 5 têm o simulador. Mas esse número poderia ser maior. 25 empresários do estado encomendaram o equipamento de uma mesma empresa, mas não receberam. É o caso de Marcela. Ela comprou o simulador em janeiro de 2014, no valor de R$ 34 mil. Além disso, fez várias adaptações na autoescola para instalar o equipamento. Mas até hoje, nada do produto. Dei uma entrada de R$ 5 mil, fui pagando prestações de R$ 5 mil. Quando faltavam duas prestações, eles ligaram pedindo para pagar o frete. E eu paguei o frete, nada do simulador chegar. Com isso, não paguei as seguintes, eles ameaçaram colocar o nome no SPC Serasa. Eu parei. Falei, não quero mais o simulador. Eles não têm para entregar. Na página do fornecedor nas redes sociais, sobram reclamações. São vários comentários de donos de autoescolas do país reclamando que compraram o equipamento e não receberam. O presidente do sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado também está na mesma situação. Aguarda, desde 2014, a entrega de dois simuladores. Um investimento de R$ 70 mil sem retorno. Ela alega que não teve condições financeiras para concluir a finalização dos equipamentos. Uma hora ela está sendo prejudicada pelas alterações da resolução também, assim como os CFCs. A autoescola que não tiver o equipamento não pode dar início ao processo de habilitação do candidato. E diante da dificuldade, o sindicato pretende derrubar a resolução. Nós pretendemos derrubar e no nosso entendimento hoje, como proprietários de CFCs e como entendedores da lei de trânsito, nós entendemos que esse simulador seria bem aceito se ele fosse facultativo nesse momento. Nós estamos passando por um momento de recessão no país, nós não podemos ser prejudicados por uma determinação do Denatran, onde ele bota obrigatório a utilização do equipamento, que nós entendemos também que não tem eficácia na redução de acidentes. Mas o DETRAN informou que não pode mudar uma legislação federal. Mesmo assim, vai tentar encontrar uma solução para o problema. O DETRAN está tentando dialogar com o Denatran para tentar expandir esse prazo para o cumprimento. Porque aqui, no caso particular aqui do Estado do Espírito Santo, dos 252 CFCs que são credenciados, apenas 5 estão com os simuladores. E dos demais que tentaram comprar, a empresa fornecedora, por algum motivo, não conseguiu cumprir o contrato. Então, você observa que há um problema bastante complexo para os CFCs resolver. E o DETRAN tem que tentar ajudar para não haver a descontinuidade da prestação do serviço para o cidadão capixaba. Bom, esta edição do CINOTICIAS está terminando. Você, claro, pode contribuir para fazer o nosso telejornal. Envie sugestões para o e-mail pautalinhares.redesim.com Acesse o nosso conteúdo, assista os nossos vídeos e reportagens nas redes sociais, no facebook.com.br TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, bom final de semana e até a próxima segunda-feira. Sim, notícias. Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui.